Estamos de volta às sete horas e seis minutos, teve início há pouco a abertura oficial da edição de número cinquenta e três da exposição agropecuária de Governador Valadares, que é um dos eventos mais aguardados e tradicionais da cidade e da região leste. A festa segue até o dia quatorze de julho. A noite de hoje tem show da dupla Vitor e Léo. Vamos falar com o repórter Sávio Scarabelli ao vivo, que está posicionado em um dos pontos do parque. Estou te vendo aqui no vídeo, Sávio, com esta elegante jaqueta. Presumo, então, que está fazendo muito frio aí, né? E aí, Saulo, boa noite para você mais uma vez. Boa noite aos amigos que nos acompanham aqui no MG Record. Olha, no momento aqui dentro do parque, pelo menos, até que não está tão frio assim ainda não, Saulo. Mas o caminho para o parque de exposições, você já consegue pegar aquele vento mais geladinho, então o agasalho vale especialmente para quem vai acompanhar os shows e o camarote open bar logo mais, né? Para sair aí de madrugada, vai estar um pouquinho mais de frio, sim. Saulo, a gente está aqui no parque de exposições de Governador Valadares. Os portões ainda não foram abertos, os portões principais. O movimento aqui no parque ainda é bem tímido, como o nosso cinegrafista Bob Alves vai mostrar para vocês aqui, ó. O movimento ainda é bem tímido, né? Algumas pessoas que estão começando a chegar aqui no parque de exposições. Muitos profissionais que trabalham aqui na montagem de estruturas, que estão dando alguns ajustes finais às barracas, nos estandes, né? O pessoal fazendo alguma limpeza aqui adicional antes de receber o grande público. Neste ano, a exposição agropecuária de Valadares chega à sua 53ª edição e a expectativa é de que 300 mil pessoas passem pelo parque de exposições ao longo dos 10 dias de eventos. Inclusive, durante a Expo Agro, né? O público vai poder acompanhar opções de entretenimento com shows de vários artistas renomados, inclusive nós vamos citar alguns deles aqui. E também vai poder acompanhar as novidades que o agronegócio está trazendo, né? Novidades de genética, de tecnologia, além de toda uma programação voltada para negócios, como leilões, concursos leiteiros e julgamentos de raças. Inclusive, ali ao fundo, onde o Bob está mostrando, está tendo ali uma prova do julgamento de raça dos cavalos da raça manga larga marchador. Essa prova começou 8 horas da manhã e vai se estendendo até daqui a pouco, durante a noite. Saulo, informação importante para quem vem para o parque de exposições, está vindo de carro. O estacionamento para quem vai assistir as apresentações, passear no parque de exposições, é pela entrada do portão 2. E a Prefeitura de Valadares divulgou algumas alterações no trânsito do entorno do parque de exposições. A rua João Dias Duarte vai ser de mão única no trecho entre a Avenida JK e também a rua Ideobrando Cabral. E entre as ruas Ideobrando Cabral e Lírio Cabral, os portões de acesso ao parque de exposições, né? O José Tavares Pereira, a rua João Dias Duarte vai estar interditada. O lado direito da rua, no trecho em que será de mão única, vai contar com estacionamento de embarque e desembarque para os participantes, esse estacionamento para taxistas e motoristas de aplicativo. Agora, se você está planejando vir para a Expo Agro de Busão, a ideia é essa daqui, ó. Durante os dias de show do evento, as linhas de ônibus que trafegam na Avenida JK vão começar o seu primeiro itinerário do dia com 20 minutos de antecedência, saindo de dois pontos de ônibus da Avenida, que são próximos ao parque de exposições. Para quem vai pegar ônibus no sentido bairro centro, os itinerários vão sair a partir do ponto próximo ao número 1609 e no sentido centro bairro, próximo ao número 1568. Com relação aos ingressos, Saulo, dá tempo de comprar ingressos. Quem só quer passear, quem só quer visitar o parque ou quem sabe assistir o rodeio, hoje começa o rodeio com a narração do Gleidson Rodrigues, Circuito Barretos, aqui em Governador Valadares, o ingresso é só R$ 30,00. Quem quiser pagar meia entrada social, é R$ 15,00 mais um quilo de alimento. Para ter acesso à área de shows, pode comprar o ingresso para o show no site simpla.com, na loja oficial da Expo Agro ou ainda na bilheteria interna aqui do parque de exposições. Agora, Saulo, como eu disse aqui no início da minha participação, julgamento de raça de cavalo Mangalaca Machador começou 8 horas da manhã e durante o dia teve uma grande atividade aqui no parque, o pessoal estava preparando a estrutura do parque de exposições aqui em Governador Valadares. Agora há pouco, inclusive, a gente teve a cerimônia oficial de abertura da Expo Agro GV 2024, contou com a presença de dirigentes da União Ruralista Rio Doce, que organiza o evento, da produtora de shows, também de várias autoridades da nossa região, produtores, pessoal do sindicato rural. Essa abertura aqui está terminando agora, teve um pequeno atraso na programação, está terminando agora essa abertura oficial bem próxima aqui do círculo central do parque de exposições. E mais cedo, a gente acompanhou um pouco da montagem de estrutura, tanto do palco principal da feira, como também dos estandes e demais áreas do parque de exposições. Confira aí na nossa reportagem. Obrigado. 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 Obrigado.